Criado no governo Vida Nova de Hugo Napoleão em 2001, o Espaço Cidadão continua servindo a comunidade teresinense. Aqui são prestados serviços de banco, correios e documentos pessoais. Nesta quarta-feira, o secretário de administração, Franzel Silva, fez uma visita ao Espaço Cidadão, segundo ele, para ver como está funcionando o órgão. Não havia sistema de ar-condicionado funcionando, os banheiros estavam interditados, sistema de informática caindo a todo momento e isso ocasionando a espera do cidadão, que chegou ao ponto de ter um sistema de fila. As pessoas ficavam lá fora, na chuva e no sol, para poderem ser atendidas. Então, a partir da nossa posse, nós assumimos o compromisso de fazer as intervenções e resolver no curto prazo para melhorar a qualidade de vida e atendimento do cidadão, que é o que importa para o governo, é que o cidadão saia daqui com a solução do seu atendimento e com a qualidade do atendimento, principalmente. Não tem sentido uma cidade quente como a nossa, o cidadão ficar no sol quente, depois que adentrar no recinto do Espaço Cidadania, ficar sofrendo com calor por conta de um sistema que cai, precisar ir no banheiro, estar interditado e ser mal atendido por conta até do estresse das pessoas que aqui trabalham. Então, a lógica que nós temos é que precisamos fazer intervenções rápidas para normalizar o atendimento ao público. O público que aqui recorre precisa ser atendido com agilidade e com qualidade de atendimento. A avaliação é que melhorou muito em relação ao que existia há dois meses atrás. O sistema precisa ser melhor avaliado, precisamos fazer intervenções de limpeza, precisamos fazer intervenções de sistema, inclusive com uma capacidade de energia mais de qualidade para não ter oscilações. Internet já foi melhorada, mas eu estou avaliando com a coordenação que isso seja aprimorado. Sobre o reajuste dos professores aprovado nesta terça-feira na Assembleia, o secretário Franzel informou que o governador Elton Dias determinou o pagamento antecipadamente. Antes, seria uma folha suplementar para o dia 13. Agora, todos vão receber no dia 10, ativos e inativos. Nós tínhamos feito uma programação financeira para pagar o piso no dia 13. A folha do mês de fevereiro encerra no dia 12. Então, estávamos trabalhando com essa projeção. Mas ontem, no final da tarde, o governador estava em Brasília e obteve algumas informações quanto à receita de março e nos autorizou a antecipar esse pagamento para o dia 10. Então, no dia 10 desse mês, dia 10 corrente, vão estar nas contas dos professores esse acerto que já havia sido feito anteriormente. O governador tinha sentado com os representantes, os professores, e tinha se comprometido a pagar o piso nacional, a correção do piso nacional, retroativa a janeiro. Porque, na realidade, o Piauí dá um passo além de muitos outros estados, apesar da crise. Para o governador é prioridade a educação. E aí ele tem colocado isso para a equipe econômica. Nós devemos buscar economias de gastos, buscar receitas para trabalhar com austeridade, mas políticas essenciais para ele é o foco. E, no caso do magistério, ele orientou para que fizéssemos a correção linear em todas as categorias, em todas as classes, 13%. A gerente do Espaço Cidadão, Maria do Livramento, confirma que aqui houve um avanço no atendimento à população. Segundo ela, as ceias são entregues na véspera para o atendimento no dia seguinte. E não existe mais filas. Agora a gente faz o agendamento na segunda para ser atendido na terça, faz o agendamento na terça para ser atendido assim durante a semana. Na parte da manhã são atendidos 55 pessoas com senha normais e 5 com senha preferencial, total 60 pessoas. E na parte da tarde são atendidos 15 pessoas. E os demais serviços funcionam? Os demais serviços estão funcionando. A professoria, banco? Todos. Correios. Estão funcionando todos. Estão funcionando. RG? RG, inclusive tem uma novidade. O RG só tirava aqui a primeira via. Agora, a partir das 13h, está sendo tirado a segunda via. O Espaço da Cidadania sempre funcionou assim, de 7h da manhã até às 18h o atendimento. A senha encerra-se às 17h30, porque às 18h o espaço tem que encerrar, fechar as portas. Graças a todos. A broth3rm. A resistência。 O Espaço da Cidadania.